Fala Curitibanos, voltamos aqui depois de um tempo, eu sei, ficamos lá um tempão sem publicar nada, mas foi devido a alguns outros motivos, depois eu conto lá no Instagram. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Macedo, Master Coach e Especialista em Inteligência... Equilíbrio Emocional. Equilíbrio Emocional. Eu estou bem curioso, eu te conheci numa gravação, certo? Esses dias atrás, é um dos motivos aí que eu tenho na correria, não consegui gravar aqui mais nenhum podcast, mas agora, vamos que vamos, gente, se inscreve aí que vai bombar aqui. E aí você lá, na gravação, você foi falar de inteligência... Emocional. Emocional, isso. Mas me conta todo um pouco disso aí, a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, você tem a inteligência espiritual, tem algumas inteligências, eu fiquei bem curioso, então, me conta um pouco sobre essa trajetória aí. Então, Daniel, bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É, eu que agradeço, cara. Você que está aí acompanhando, muito bom estar aqui no teu podcast. Então, a gente, hoje na mente, a gente tem basicamente conhecidas, são três inteligências, que é a inteligência, o QI, que é a inteligência intelectual, que é a capacidade matemática. Certo. Que é bem difundida, por causa de Einstein, etc. Certo. E aí você tem a inteligência emocional, também muitas pessoas conhecem, que é o controle das emoções, onde você tem essa gestão das emoções, de saber o que você está sentindo, no momento que você está sentindo. E a inteligência espiritual, que é aquilo que te dá o sentido de vida, o superior. Que, apesar das pessoas confundirem muito, espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Sim. Uma pessoa pode ser espiritualizada e não ter religião. Sim, na verdade é o meu caso, mas a fé já é uma encoragem para a pessoa seguir. Ou acreditar em algo também, porque fica meio vazio. É, e as pessoas têm que entender o seguinte, você não acreditar em nada é ter fé. É. Porque fé é acreditar em alguma coisa. Quando eu acredito que não existe nada, eu tenho fé naquilo. Entendi. Entendi. E como é que transita essas três inteligências? Porque eu sei que isso deve rolar um equilíbrio. Exatamente. Então, por exemplo, quando você fala de inteligência intelectual, é a tua capacidade de informações, da questão matemática, geografia, de você, aquelas, algumas matérias que você tem mais facilidade, outras que você tem mais dificuldade, porque isso é normal, gente. Infelizmente, um erro que tem hoje na escola é que você tem que ser bom em tudo. Pai, mãe, isso é impossível. Você não tem como ser bom em tudo. Na verdade, o melhor é você saber naquilo que o seu filho é bom, você otimizar naquilo que ele é bom, e pelo menos ajudar ele a conseguir passar nas matérias que ele não é tão bom. Tem que ter um mínimo, claro, né? Mas você vê pelo intelecto dele o que que ele é melhor. Então, o que aí vai mostrar no que que ele é melhor. Se ele é bom pra matemática, artes, português, no que que ele consegue se desenvolver melhor. Então, a inteligência intelectual vai dizer sobre essa capacidade mais pragmática das coisas. A inteligência emocional é aquilo que vai te dar o estilo de sobrevivência. São as emoções que vão fazer você sobreviver. Por quê? Medo é uma emoção. O medo, ele é bom. Porque é o medo que vai te evitar você do nada se jogar numa coisa sem medir o perigo. E, ah, vou me soltar de bungee jump, mas eu não vou ver se a empresa é boa, se é séria, se realmente essa corda tá presa e vou me jogar. Ah, não, o medo de morrer vai fazer com que você procure uma empresa séria. Por exemplo, você nunca vai ver ninguém barganhando preço pra saltar de paraquedas e bungee jump. Eu sei, imagina. Você barganha pra comprar uma calça jeans, você barganha pra comprar um celular, mas pra saltar de bungee jump não, porque a tua emoção, o teu senso de sobrevivência vai se preocupar com outra coisa. Então, a inteligência emocional é esse senso de sobrevivência. É onde você faz essa gestão daquilo que você sente. E o que você sente geralmente é aquilo que te limita ou que te impulsiona. Não tem jeito. Posso fazer um de advogado de água aqui? Pode, claro. Então vamos lá. Eu já passo, aqui é o produtor aqui, relativamente, o carro-chefe é curso. E passou já alguns de inteligência emocional. Eu não fiquei muito prestando atenção realmente no conteúdo, mas passando por cima, o preconceito, e é fazendo o advogado de água mesmo, parece que é muito você se controlar pra tudo nas emoções. Não é só o que você tá falando. Parece que é controlar todas as emoções. Isso não acaba tendo perigo da pessoa se tornar meio fria. É, eu não tenho como dizer sobre o que você ouviu, mas não é você controlar. Não, eu tô generalizando o advogado de água, fazendo o papel do burrão aqui. Na verdade, eu nem gosto da palavra controle, eu gosto da palavra gestão. Tá, legal. Por que que eu digo gestão? Quando eu dou o curso de inteligência emocional, eu prefiro usar a palavra gestão. Porque não tem como você controlar. Tem coisa que você não tem controle. Se a pessoa colocar uma arma na sua cabeça, se você conseguir controlar, você não tá bem. Eu já tive casos e eu me controlei numa boa. Não, quando eu digo controlar, eu quero dizer assim, você tem uma gestão, mas você por dentro, você vai tá ali. Ah, adrenalina tá milhão, sim. Porque alguns falam assim, não, você tem que tá com a arma na cabeça lisa e não. Você faz uma gestão, você calcula. Vou dar um exemplo, hoje eu fui sequestrado, certo? Eu tenho uma plena certeza que se eu estivesse sozinho, o resultado do meu sequestro poderia ter sido outro. Mas como tinha uma outra pessoa comigo, eu não pensei só em mim. Natural. Total. Então, tudo depende do momento. Então, eu gosto de dizer que a inteligência emocional é uma gestão da emoção. É você olhar o que tá ao seu redor, olhar pra você, saber respeitar as suas limitações. O autoconhecimento vai fazer com que você olhe pra você e saiba. Poxa, isso aqui eu aguento, isso aqui não. Ó, isso aqui mexe comigo, isso aqui não. E você se conhecendo, fazer essa gestão. Por exemplo, eu sou uma pessoa que por temperamento eu sou sanguíneo. Então, o sanguíneo ele é mais emotivo pra muitas coisas. Eu não tenho dificuldade de expressar minhas emoções, o que eu sinto. Certo. É sendo, traduzindo pro português, claro, de chorar. Se algo me emociona, eu choro. Eu não tenho aquela coisa assim, ah, é homem, não chora. Não, eu choro. Isso é uma bobagem, né? Se me emocionar, eu choro. Sim. E eu posso chorar por dois motivos. Por raiva ou porque me tocou. Então, por exemplo, um assunto que se eu começar a falar com você aqui, vai me fazer chorar aqui na câmera, é falar da minha filha. Ou falar da minha avó. São duas pessoas, uma que já partiu e outra que ainda tá comigo. Sim. Que são assuntos que tocam, que mexem comigo. Sim. E eu não tenho problema de reconhecer isso, de, não, eu sou uma pessoa emocionalmente controlada, porque eu sou profissional, eu vou falar com você igual um robô aqui, e você vai falar de qualquer coisa e eu não vou, não. É, mas esse é o estereótipo que eu tenho. O meu preconceito, preconceito, meu, eu vou usar o jargão do Meirelles, mas o achismo me faz pensar que é uma coisa que eu controlo todos os passos e as emoções que eu tenho para ser um cara mais forte, para ir melhor nos negócios, nos relacionamentos. Porque você vê aí, tem um monte de expert aí que dá mentoria aí, eu não sei como é o nome, de relacionamento. O cara que é tímido, que não chega ninguém, não pega ninguém, aí o cara vai lá, pega esses gurus, os caras ensinam, eu já vi, porque eu tenho um amigo que é, tem um amigo que é um dos gurus disso aí, teve um best-seller, foi duas vezes no Jô, que chamava Manual do Chavequeiro. Hoje tá completamente, eu acho que nem pode, eu acho que até parou de publicar, porque tinha umas abordagens um pouco agressivas para o atual. Mas foi best-seller, vendia muito e funcionava, ele botou em prática porque ele foi gravar, ele teve um programa, você lembra do Gilberto Barros, o Leão? Lembro. Ele tinha um quadro no Gilberto Barros, que era ele indo numa, pegando um Zé qualquer, assim, ferrado, pegava o cara, ele ensinava, o cara dava uns truques, o cara entrava na balada, ele ficava na, como é que fala, na unidade móvel fora da balada, guiando, o cara com umas câmeras, tinha umas câmeras... Ah, eu lembro disso, ele ficava guiando o cara... Guiando o cara, pega na mão, faz não sei o que, e dava boa quase sempre, assim, dava boa quase sempre. E eu sei, eu conheço bem, é meu amigo de infância e eu sei que isso funciona. Então, muita técnica que você... O cara que te ensina até a usar o Tinder ali. Ah, não dá boa tarde, porque senão não tem pergunta. Então, é um tipo de inteligência emocional que você controla a situação. É uma técnica de persuasão. Sim, persuasão. Mas é também uma coisa da frieza, porque não adianta eu saber o que falar, chegar lá, minha postura corporal, se eu estiver assustado, nervoso, para chegar naquela menina ali na balada, eu vou... Nada do que eu fale vai funcionar. Eu acredito que é um contexto geral. Mas você também concorda comigo que no programa em si, o cara que ia chegar na mulher não era um cara que estava mal arrumado, mal vestido, com uma fisionomia de qualquer jeito? Cara, eu não lembro de... Eu lembro da época que eu convivia, quando eu assistia um ou dois, mas eu não me lembro direito, né? O Ismael, Lola, esteve aqui? Aham, lembro. E aí, você viu como é que é a peça, né? É uma peça, aquilo ali é... Eu sei que com técnica de persuasão você consegue muitas coisas. Sim. Tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. Eu coloquei do relacionamento para estereotipar essa coisa do controle total. Isso está ligado à inteligência emocional? Nada a ter a ver. Isso está em técnica de persuasão. O que eu penso como inteligência emocional, na verdade, eu sei que tem muita gente que fala da história de, ah, você quer uma coisa, fala para você dez vezes. Ah, eu posso, eu consigo. É, é. Eu não acredito nisso. Tá, eu também não. Eu acredito na inteligência emocional quando você faz a gestão da seguinte forma. É. Você quer algo, você mentaliza aquilo, mas você, é uma coisa que o Cortella fala que eu gosto muito, é analisar de forma racional assim. Tá, eu quero aquilo, então eu vou passar por um filtro. Eu posso, eu quero, primeiro eu quero, eu quero aquilo. Tá bom. Eu posso, olhando, né, tenho grana, é lícito, né, não é crime, não vai ferir alguém, não vai machucar alguém, não vai chatear alguém. E aí, último, eu devo fazer? Porque não adianta. Eu sei que tem gente que pega a técnica de inteligência emocional, ah, eu quero ser bilionário da noite para o dia sem fazer nada. Eu posso, eu consigo, vou ser um guru. Não é mágica. Sim. Quando eu ministro o curso de inteligência emocional de forma séria, que eu até brinco que eu não trabalho com mágica, eu trabalho com coisa séria. Se a pessoa me procura criando mágica, como alguns me procuram, não vão encontrar. Sim. Se as pessoas forem no meu LinkedIn e verem as recomendações que eu tenho lá, é de recomendações de pessoas sérias, que vieram procurar, eu tenho alguns cases lá nas minhas redes sociais, do que a pessoa veio procurar, a gente trabalhou o tempo que tinha que trabalhar e ela teve o resultado, mas nada de mágica. E eu preciso falar, inteligência emocional não é mágica, é um trabalho. E é um trabalho sério, assim como daqui a pouco a gente vai falar sobre inteligência espiritual, que é algo ainda novo e que é fantástico. É, estou bem curioso, na verdade, porque isso para mim é desconhecido. É, é algo bem bacana. Então, assim, para finalizar um pouco a tua parte do advogado do diabo, infelizmente, o Brasil é um país de pessoas muito criativas, mas não são criativas só para o lado positivo das coisas. Exemplo, o processo de coaching é um processo maravilhoso, mas infelizmente o brasileiro conseguiu queimar, porque as pessoas perceberam que a palavra coaching agregava valor, aí veio o coach do Herbalife, o coach do... Ah, veio o coach de tudo. O coach de não sei o quê, porque daí viu que se eu não era coach, eu cobrava 50, colocando a palavra coach eu podia cobrar 200. É. E aí uma metodologia fantástica, que é usada nos Estados Unidos desde os anos 80, muito bem trabalhada e as pessoas lá, nenhum executivo hoje nos Estados Unidos de empresa grande, ele, se ele ser contratado, se a empresa não pagar um coach para ele, que vai caminhar com ele. Nossa, isso eu não sabia que legal. Então, no Brasil ficou queimado, e aí vira piadinha toda hora. É, mas muita gente sacaneou. Os caras, é sempre alguém que vai lá e avacalha. É o cara que faz o curso de dois dias, promete que você vai virar coach, vai poder cobrar 15 mil, que você vai ficar rico. Não funciona assim, gente. Não funciona. Eu, por exemplo, eu consegui cobrar um valor legal na minha profissão depois de ficar dois anos atendendo de forma pro bono. Treinando, treinando, várias horas de estudo, repetindo, repetindo, porque não existe mágica. Por isso eu digo para você que está me vendo, toda vez que você vê um anúncio te prometendo algo muito maravilhoso, desconfie. Ah, sim. O negócio pode ser bom, mas se for muito rápido, mesmo que custe caro, desconfie. Ah, sim. Então as pessoas, às vezes, elas olham, não, eu vim aqui, você vai fazer... Onde? Para para pensar, mesmo que você pague 20 mil, quem que não vai criar? Pague um curso de 20 mil, passe um final de semana inteiro estudando, que você vai sair daqui pagando 20 mil e vai poder cobrar 15 mil por cliente. Você não quer? Claro. Mas isso eu sei que não acontece. Desculpa, mas é melhor do que vender droga? Ah, sim. Não seria melhor do que vender droga? Sim. E aí as pessoas queimaram. E por que eu usei esse exemplo clássico? Porque é o que aconteceu um pouco com a inteligência emocional. Aí as pessoas viram alguns pontos positivos, que existem algumas sessões que você tem de relaxamento, algumas ferramentas de jornada. Aí pegaram um pedaço, aí usaram a criatividade para dar aquela gambiarra à lá brasileira, um jeitinho. E começaram a querer pegar só esse pedaço para forçar isso nas pessoas. E aí começa a dar errado e aí começa a cair em descrédito. Porque o próprio Karnal fala que é... Está ouvindo o áudio dele? Está bom o áudio? Está. Então beleza. O próprio Karnal fala que a ignorância é ousada. Que é o cara, ele não estuda tanto, que ele quer ser um guru, ele não sabe, ele não tem responsabilidade, porque ele é um ignorante, entre aspas, ou ignorante de verdade. Às vezes, não vou nem dizer que é mal intencionado, ou às vezes sim. E aí ele vai. Não, eu vou oferecer um curso, abre a internet, põe anúncio pago e pega pessoas. O próprio Érico Rocha fala que sempre vai existir alguém para comprar o pior conteúdo que você produzir. Sim. E aí consegue vender, consegue emplacar, porque ele foi ousado. porque eu penso assim, eu tenho todo o cuidado do mundo para produzir um conteúdo, para tentar vender. Até hoje eu não consegui, não é que eu não consegui, eu tenho aquele respeito de lançar um conteúdo para não lançar nada ruim, para não prejudicar as pessoas, mas tem gente aí que faz um, dois cursos e já quer ser o guru do negócio. Sim, natural. E aí é onde você tem essas pessoas que elas dissipam essa informação muito rápido, de forma erônea, e aí acaba queimando algo que é bom. Entendi. Me conta um pouco, qual que é a tua formação? Agora eu vou voltar um pouquinho para trás, eu estou muito curioso com a parte da inteligência espiritual, mas eu queria entender um pouco, te conhecer um pouco mais para a gente fazer esse pulo para a inteligência espiritual. Qual que é a tua formação? Como é que começou? Qual foi a tua jornada até aqui? Eu sou bacharel em teologia, por sinal eu estudei aqui na evangélica. Que legal! É. Quase foi padre. Não, na verdade eu sou pastor. Ah, você é pastor. Eu sou pastor, mas como eu disse para você, nada tem a ver o estudo da inteligência espiritual com religião. Tá. Mas você é pastor atuante? Eu sou pastor atuante. Ah, é? Sim. Que legal, cara. Que legal. Mas eu faço esse trabalho, como que eu posso te explicar? Eu entendo que você não tem como exercer uma espiritualidade sem a racionalidade caminhar juntas. Entendi. O trabalho que eu faço de equilíbrio é justamente isso. Veja qual que é o meu pensamento. Não adianta nada você ser uma pessoa muito inteligente, muito, ser aquela pessoa extraordinária, mas não sabe lidar consigo e não sabe lidar com os outros. Então, não é espiritualizado e não é uma boa pessoa com os outros. Entendi. Não adianta nada você saber lidar com todo mundo, é a amada Tereza de Calcutá, uma ótima de uma pessoa que sabe lidar com os outros, mas não sabe lidar consigo e não sabe ler, não sabe escrever. Sim. Eu não estou falando, aqui não é se teve oportunidade ou não, estou dizendo que, usei um exemplo talvez muito extremo, mas tem pouco conhecimento, não porque não teve oportunidade, mas porque não quis. Prefere se doar para os outros. Exato. Ou então sabe lidar muito consigo, mas tem pouco conhecimento e não sabe lidar com os outros. Sim. Então eu entendo que o equilíbrio perfeito é onde a pessoa caminha nesse tripé junto. Um conhecimento intelectual, um conhecimento de si e um conhecimento dos outros. Entendi. Para você poder caminhar nessa plenitude. Entendi. Mas, vamos lá, você é formado em teologia, pastor, atuante. Sim. De qual religião? Desculpa, eu sou um pouco perdido. Eu sou, hoje eu sou da Igreja Batista do Bucacheri. Igreja Batista. Isso. Tá. Engraçado que, geralmente, quando tem a teologia, pastor, não vai na ciência e você está transitando os dois. Isso é muito legal. A teologia é uma ciência. Tá, mas você entendeu a pergunta, né? Onde você está indo de comportamento para... É que a teologia também foi uma das coisas que entrou a gambiarra do brasileiro, né? Você tem... Vamos aqui, não vamos passar pano para ninguém. Não, sem passar pano. A teologia, aconteceu uma coisa na minha área que o cara faz um curso médio de uma vez por semana numa igreja e depois fazer uma convalidação numa faculdade de um ano e sair bacharel. Eu não. Eu digo que eu fiz a teologia certinho. Quatro anos todo dia com metodologia científica, com antropologia, sociologia, psicologia e tudo mais. Tanto é que a minha teologia é com ênfase na área da saúde. Eu tive que fazer estágio dentro do hospital evangélico, atendendo em orfanato, atendendo em asilo, fazendo toda a parte de capelania, aconselhamento para ajudar a lidar com as pessoas no momento de luto, no momento de perda, no momento de todo esse acolhimento espiritual quando a pessoa tem alguma coisa muito ruim. Aí da onde veio? Aí começou... Você teve algum conflito que teve isso? Então. Que chegou nas inteligências... Na ciência, vamos dizer assim. Vamos lá. Eu sempre gostei de empreender. Tá. A teologia, ela apareceu para mim por causa de uma vida sempre estando na igreja e tal, de acreditar de ter um chamado ministerial. mas eu sempre empreendi na área de eventos. Precisava, ah, vamos fazer uma faculdade e tal e tal e chegou a teologia, fiz para a ONU, ganhei uma bolsa e fui fazer. Que legal. Fiz o curso, mas sempre trabalhei com eventos. Só que chegou uma hora e aí acreditem em o que as pessoas quiserem acreditar. Se foi algo que Deus fez acontecer ou se foi obra do destino, do acaso, o que quiserem acreditar. Cada um acredite no que quiser. Sim, sim. Também acho. O débito é isso. Eu estava numa conversa na casa do meu tio e eu desmaiei na sala dele. Simplesmente como estou conversando com você aqui, eu desmaiei. Fui parar no pronto-socorro do Hospital Vita, achando que estava tendo um infarto, mas eu tive uma crise de ansiedade. Porque eu estava fazendo 5, 6 eventos no mês. Uma loucura. Estava viajando no Brasil. E que idade você tinha? Tinha 24 para 25 anos. Hoje você tem quanto? 36. Tá. E eu lembro que a cena que eu tenho assim, eu estava aqui olhando para o meu tio, a tela desliga e eu lembro só de ouvir pessoas falando no carro assim, ai por favor, Deus, não leva ele, não deixa ele morrer. Eu lembro disso e acordando com o médico, falou para ele assim, olha querido, vai morrer de outra coisa do coração, não vai. Aí ele falou, você está num pico de estresse, me mandou para um psiquiatra, ele me diagnosticou com crise de ansiedade, tive que tomar remédio de tarja preta, fui para o psicólogo, e aí começou a acontecer o seguinte, quando eu entrava dentro de um pavilhão de eventos, eu começava a chorar igual a criança desvairada, porque me remetia a tudo. Toda aquela carga? Toda aquela carga do que eu já tinha, porque eu trabalho com eventos desde que eu tenho 15 anos de idade. Nossa. Então assim, eu, para você ter uma ideia, eu em 2015, eu ganhei o prêmio de melhor agência promo do Brasil, que eu tenho lá, atendo Bourbon, Mabu, Renault, Nestlé, várias empresas na área de estantes. Entendi. Então, um tempo trabalhando, só que eu já não estava mais querendo, porque eu comecei a trabalhar pela grana, quando eu ganhei toda a grana que eu queria e realizei os sonhos de menino, que eu realizei os sonhos de menino muito cedo. Hoje, eu sei que os sonhos eram pequenos, mas quando eu era menino, eu tinha o sonho de ir para a Europa, ir para a Israel. Ah, por que sonho de menino? O sonho de menino é Playstation, não é ir para a Playstation? Não, e hoje, o meu sonho já não é nem tão mais material. Hoje, o sonho que eu tenho é ajudar pessoas no sentido de ajudarem elas a crescerem. Entendi. Hoje, eu penso assim, alguém que está me vendo aqui, que está passando por algo que eu já passei e poder ser inspiradas pela minha vida. Entendi. E se eu puder ganhar uma grana com isso, ok. Mas não é mais em ter coisas. Eu quero ser algo na vida das pessoas. E aí, beleza. Aí, eu estava ali naquela assim, eu preciso mudar de trabalho porque eu vou morrer. Porque imagina, eu trabalho com eventos. Toda vez que eu piso num pavilhão, eu começo a chorar de soluçar, como que eu vou fazer? Às vezes, eu estava lá, cliente grande, vindo, e vinha olhar para mim com a cara inchada, chorando. Nossa, então eu tinha me deixando doido. Não, eu estava me deixando doido. E aí, beleza. Vou fazer o seguinte, vou fazer o MBA para espairar a cabeça. Aí, eu comecei a fazer o MBA em gestão estratégica, liderança. E aí, chegou um dia, teve uma aula de coaching, uma matéria. quando aquele cara começou a falar, eu falei, opa. E eu fui me interessando, fiz um... Caramba, assim, sem querer. Eu me abri para começar a ver coisas novas. Que legal, cara. Isso é muito diferente, né? Sim. E aí, quando ele começou a falar sobre essa possibilidade de ouvir pessoas e poder ajudá-las com o que elas têm dentro delas, eu falei, opa. porque eu sabia da bagagem que eu já tinha, de tudo que eu tinha vivido, porque, assim, a minha história de vida, por conta da religião, eu sou de origem da Assembleia de Deus, que é uma igreja muito rígida. E o meu pai, ele vem dessa visão de eu podia jogar bola, eu podia ver TV, umas coisas assim que você deve ter escutado. nessa visão mais antiquada, ele tinha uma visão assim, ah, eu dou comida, dou casa e vocês se virem. Então, meio que tudo eu tive que aprender na raça. Às vezes, seria mais fácil você ter alguém para pegar na tua mão e te mostrar. Então, com tudo isso, quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, acho que é uma oportunidade. Aí, eu comecei a aprender sobre coaching. aí um dia lá na minha igreja me selecionaram para um curso para me preparar pastor. Aí eu conheci o doutor Djalma Pinho, fui ver o currículo dele, ele já era PHD e tal, e ele falando de coaching me chamou atenção, eu consigo o telefone dele. E aí, ele estava no começo também, eu ofereci ajuda no que eu sabia e ele foi fazer os primeiros cursos, foi ajudar ele e foi me ensinando. Eu virei o primeiro Master Coach que ele formou no Brasil. que legal. Na área de inteligência espiritual. E aí, foi assim que eu fui desenvolvendo essa parte. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa, agora eu fiquei bem, outra coisa. A ciência e a religião, vamos falar de religião, você é pastor, e na hora, se misturam? Então, quando você está dando um Master Coach, a religião vem junto? Ou não? Você separa na hora das entregas, então lá na tua igreja, por exemplo, você vai lá e dá, quando você está lá falando para o teu público, é assim que fala? É, público. Falando para o teu público, você só fala da linha teológica ou você traz um pouco das inteligências para dentro do discurso e joga para a galera lá, para o pessoal? Eu trago as inteligências. Então você mistura tudo. Mistura. E no Master Coach você traz também um pouco da religião. A única coisa que eu faço assim... Claro que se o teu cliente pedir, né? Na verdade, o que eu faço é o seguinte, eu trabalho com princípios. Tá. Quando eu trabalho numa empresa, eu trabalho com princípios. Você pode ser contra a religião e não tem problema, mas ninguém pode negar que Jesus tem boas mensagens. Sim. Que tem coisas boas para todas as pessoas. Sim. assim como Buda, Dalai Lama. Todo mundo. Chico Xavier, todo mundo deu um recado legal. Ninguém fala besteira. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho uma palestra chamada Crise de Propósito. Aham. Ela é uma mensagem, é uma palestra que eu até fui, eu ministrei na BRF, que se eu colocasse a palavra Jesus e alguns jargões de igreja, ela podia ser uma pregação. Ah, entendi. A senhora era só falar amém no final. Entendi. E que as pessoas, elas entenderam a mensagem que fizeram, elas refletirem, porque assim, o que a gente precisa começar a pensar é humanizar as empresas. Porque fala-se muito sobre o lado profissional, mas gente, são pessoas. E aí, no momento que a gente está, não dá para olhar para você e pensar que você é uma máquina. Você tem conta, você tem que entregar resultado, mas você é uma pessoa. E não adianta, essa história de dividir o profissional do pessoal não existe. Você tem filho? Tenho. Quantos filhos? Três. Três. Não interessa qual for um dos três, se algum deles estiver mal, você vai conseguir entregar o teu melhor resultado? Não, jamais. Você pode até ir trabalhar, certo? Sim. Você tem que comprar um, mas vai fazer o melhor? Não. Não vai, esquece, ah, mas tem que ser profissional. Isso não existe, gente. Não, não dá. Isso, desculpa, eu não sei quem foi que inventou, mas não é uma conversa inteligente. Sim. Você vai ser responsável sempre, mas se você, com o teu lado pessoal, 100%, se você entregar 110, com alguma coisa no teu lado pessoal estando mal, não vai entregar 110, vai entregar 80, vai entregar 70. então eu tenho feito um trabalho quando a gente fala de espiritualidade, que é para ajudar a desenvolver o lado pessoal das pessoas para que elas sejam profissionais melhores, para que elas saibam lidar com os conflitos delas, para que elas saibam entender quem elas são melhores, para que elas possam saber que elas não estão ali só para dar o tempo delas, que existe um propósito maior de você acordar cedo e trabalhar. Entendi. Porque muitos brasileiros as pessoas pensam assim, eu vendo meu tempo, alguém me dá um dinheiro e naquele tempo ali ou eu faço alguma coisa, ou eu enrolo, ou eu mato o tempo, ou eu invento, não, já que eu estou aqui, como que eu posso ser alguém que faz a diferença nesse espaço de tempo? Como que eu posso desfrutar? Como que eu posso ser feliz? Porque existe uma coisa que a inteligência espiritual fala sobre como você entender a felicidade. Na verdade, a felicidade você não encontra, você constrói. e a felicidade você entende que você pode ser feliz apesar da diversidade. Porque não é algo que te deixa feliz, é você é feliz apesar de algo. Sim, isso é legal. É porque não existe a felicidade plena, isso eu acredito, não é todo dia, não é sempre, a vida é uma montanha russa, e eu já, eu vivo isso, eu acredito nisso. esses dias eu escrevi um texto sobre Seja Positivo no meu LinkedIn e eu mencionei sobre um dos dias mais difíceis da minha vida que foi a morte da minha avó. Que a minha avó, ela sempre esteve comigo, era figura que eu tinha de amor, que me ensinou a amar as pessoas, foi a pessoa mais doce que eu conheci. Não conheci pessoa, pode existir? Na verdade eu digo assim, pode existir alguém doce como ela, mais que ela, provavelmente não existir. E a notícia eu recebi logo cedo da minha tia, estava meio dormindo, porque era sete da manhã, que ela adormeceu, ela amanheceu morta, meio dormindo, quando a minha tia falou, até pensei que era um problema com um amigo meu, e quando caiu a ficha assim, aquela dor e tal, 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 mas ela estava bem, ela tinha uma sete da manhã, ela estava bem, tanto é que, eu brinco que ela teve a melhor morte que uma pessoa poderia ter, ela não teve sofrimento, nada, ela morreu dormindo. E meio repentino, pelo que não tinha doença. Não, não tinha nada, ela morreu dormindo. Chega? Chega, uma hora, tanto é que ela estava quentinha na coberta, entendeu? Sem sofrimento nenhum. Tanto é que o médico nem sabia o que escrever no atestado de óbito dela, porque... cansei de viver. Foi quase isso. Cansei. Só que a minha cabeça quis me bloquear, falar assim, poxa, mas ela tinha mais uns cinco, seis, sete anos para ficar com a gente. E eu sempre estava lá com ela, deitava com ela, bababá, tal, 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 tal. aí o tempo vai passando e você vai entendendo. Já pensou a minha avó com 92 anos no meio dessa loucura? Nossa, não, fora de... Você sabe que, falando um pouco até sobre isso, eu sou um cara que tenho meio medo de envelhecer, porque é uma barra, cara. Eu vejo minha avó também. Cara, ela é saudável, eu tenho 86, acho. Ela anda, mas assim, com dor, para subir uma escala demora horas, meu, que a gente sobe em dois pulos, ela é, assim, tudo precisa de todo mundo. E eu acho isso tão sofrido, já, mesmo sendo saudável, que eu fico pensando, é o que você acabou de falar, imagina depois, você vai ficando, vai ficando, vai ficando, você acaba virando um fardo para os outros, que nem a mãe dela, minha bisavó, morreu tem três anos, assim, tem quatro ou cinco anos, um negócio assim, não me lembro. Eu não tinha muito convívio, por isso que eu não tenho essa data. E foi isso, cara, era muito ativa também, mas de repente, bateu o sino ali, chega, deu, quando bateu lá os 90 e alguma coisa, e ela, Alzheimer, já enfermeira, família, já teve moral das filhas, já começou a dar trabalho, já começou a causar, assim, tadinha, não tem culpa, mas não tem jeito, né, e assim, graças a Deus, ela tinha recursos financeiros para bancar toda uma história, porém, mesmo assim, acaba, eu fico com medo de ser isso também, né, e é o que você está falando, é um pensamento, o teu pensamento não é um pensamento egoísta, né, você deixou, era melhor para ela e foi tão bacana, foi... Não, na hora, na hora que, eu penso, minha vora do toque, do abraço, imagina ela agora, ter que ficar isolada, é, então, ninguém poder abraçar ela, nossa, imagina, ela ia sofrer mais do que se tivesse trancado no hospital, nossa, e a gente que ia estar aqui, ia sofrer com a preocupação de querer ver, de não poder, de ficar preocupado, é, chegar perto, que horrível, né, e às vezes você vê que se você tiver paciência, se tiver um olhar, um olhar, é, de se, por que que eu falei isso, de você tentar ser feliz, apesar das circunstâncias, porque eu tentei analisar, falei assim, gente, peraí, ela morreu, eu estou sentindo uma dor, mas eu posso ser feliz, apesar da morte dela, porque se eu olhar aqui, eu vivi o melhor, eu não tenho arrependimento de nada, fui feliz com ela, o que eu pude fazer, eu fiz por ela, vivi o melhor com ela, ela não sofreu, ela morreu dormindo, e mesmo com a morte dela, eu posso estar triste pela saudade, mas feliz pela história que passou, porque esse conceito de felicidade, ele é muito, ele é muito, subjetivo, entendi, e quando, se a gente for caminhar agora, para falar sobre inteligência espiritual, a inteligência espiritual, que é 100% científico, você tem hoje, dois cientistas, um chamado Ramachandran, e outro Pearson, que eles encontraram no nosso cérebro, o que eles nomearam de ponto de Deus, que é como se fosse uma antena, que quando o nosso cérebro, ele está em 40 hertz, ele começa a ter a conexão, com o que eles chamam de mundo espiritual, onde você tem as suas hipofanias, e quando que você consegue, ter o seu cérebro em 40 hertz? Quando você está orando, meditando, ou dormindo, de sono profundo, sonhando, tá? Agora, tem uma banda musical, que está produzindo músicas em 40 hertz, para poder te levar, a você ter... Para esse estado. A esse estado. E o que que, atualmente, faz, quando você está em 40 hertz? Você começa a pôr para fora, as características espirituais, gratidão, bondade, alongaminidade, amor, e você começa a ver, tudo de uma maneira, menos material. Então, você começa a ser mais grato, pelas coisas que você tem, você não começa a olhar, o que você perdeu, mas, o que você já tem. Né? Por exemplo, está difícil para todo mundo? Está difícil para todo mundo. Mas, eu estou aqui? Você está aqui? Não, sim, eu estava falando ontem, ali com... Estava aqui ontem, né? Fim de fazer uma gravação, e aí, eu estava ali embaixo, depois do almoço, batendo um papo com o pessoal da segurança aqui. Aí, como é que está? A gente tem, estou aqui há muito tempo, tu me conhece bem? Como é que está? Eu falei, ah, cara, está meio difícil, mas eu não posso reclamar, cara, porque a gente está passando fome. Eu não estou bombando, está sofrido todo mês, está com dificuldade, mas eu ainda estou comendo, tenho um teto, eu não tenho direito de reclamar. Entendeu? Até que, bem perto, não tive Covid, ninguém da minha família teve, estou comendo, minha família está comendo, tem um teto, então, para mim, eu já estou milionário dentro da situação atual, assim, em todos os sentidos. E aí, o conceito de riqueza também é subjetivo, né? É. Por exemplo, quantos anos tem teus filhos? 17, 12 e 4. 17 é um menino? Tudo menino. Tudo menino. Então, 17, ele já começa a te dar algumas dores de cabeça. Nenhuma, pelo contrário, é o oposto. Sério? Juro por Deus. Não, mas a dor de cabeça... Parece um adulto de 28. Sério? Ela conhece, né? É um menino, ou não. Mas já aconteceu com você o seguinte, Agora o de 12? O de 12? Compensa para tudo, assim, o de 12 é aplicado. O que a inteligência espiritual vai dizer? É o teu propósito superior. Hoje, o teu propósito superior é ser pai. Nada está acima de ser pai. Exatamente. Ah, tem pai que não é pai, mas aí ele... O que a gente entende como crise? É quando você está... Crise é quando você desvia... O teu comportamento está desalinhado com o teu propósito. Qualquer pessoa que está em crise hoje é porque o comportamento dela está desalinhado com o propósito. Certo. Então, o propósito principal seu, ser pai. Tá? Então, se você, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta bem idiota. Se tivesse que escolher entre salvar a tua vida e de algum dos teus filhos? Não, meus filhos, óbvio, não tem nem o que pensar. Você está doido. Se você tivesse que escolher entre a tua vida e a vida do teu irmão? Eu não sei se você tem irmão. Tenho, tenho. Ah, desculpa, se meu irmão ver isso aqui, eu prefiro a minha. Porque meus filhos dependem de mim, não do meu irmão. Entendeu? Pela relação também, o meu irmão não é tão próximo assim. Meu irmão é de primeiro casamento. A gente se ama, mas fala muito pouco. Eu não vejo a cara do meu irmão tem uns cinco anos. Não é só por isso, é uma questão de propósito. Eu posso fazer... Tem mãe viva ainda? Tenho. Se você tivesse que escolher entre a tua vida, dá a tua mãe. E a minha? Ah, cara... Eu vou ser bem escroto, mas eu escolheria pela questão de que eu tenho que... Vamos lá. Que eu tenho? Que proteger sempre meus filhos. A minha mãe hoje, ela não tem condições, nem pela idade, nem financeiras, para segurar meus filhos. Eu não quero que você se sinta mal, pelo amor de Deus. Não, não estou me sentindo mal, não. Sou pragmático, bicho. É isso. A realidade... Não adianta eu fingir... Se você não tivesse filho, tivesse que escolher entre você e tua mãe... Ah, eu protegeria minha mãe. Sabe por quê? Sempre está ancorado nos meus filhos, porque assim, eu fico pensando... E aí? E não é só por isso. Porque quando você não tem filho, o teu propósito maior é ser filho. Ah, exatamente. Hoje o teu propósito é ser pai? Hoje você... Hoje você... Ah, quando ele estiver de maiorzão, o amor continua o mesmo, mas se eles já estiverem grandes, cada um com o seu trabalho... Aí muda o jogo. Não que você não faria... Ah, se eu tivesse que dar um rim para um filho meu... Não é disso que eu estou falando, mas muda algumas coisas. Você muda a tua cabeça. Claro, porque já foi... Mas eu sempre criei meus filhos assim, vocês vão para o mundo. Eu não quero saber de filho morando comigo adulto. Sim. Tchau, vaza. Então, o dia 17, já trabalha, 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 está trabalhando para um antigo sócio meu, home office, organizado com dinheiro, ou já conseguiu para a Uni, vai fazer a faculdade de economia, muito centradão. Vai dar boa aquele moleque. Eu sei que daqui 2, 3 anos, eu não tenho mais que... Ele está com 17, com 21, que é o tempo. Aí eu vou amar, mas eu não vou me preocupar, eu não vou precisar ficar... A tua preocupação vai ser outra. Outra. Vai arrumar para o esposo... Exatamente, né? Tomar dor de corna, essas coisas que vai rolar. Mas eu... tem essa preocupação mesmo de proteger. Então, supor que todos estivessem nisso e as tuas perguntas podem ser que mudem, porque já não precisam mais de mim. Sim. Na verdade, é capaz de inverter. Daqui a pouco eu... Aquilo que eu estava te falando lá atrás. Daqui a pouco eles têm que ficar se preocupando comigo. E é isso que eu acho que é uma roubada. Não, e eu brinco o seguinte, eu tive a oportunidade de fazer duas viagens legais até agora. Na primeira, faltou eu trazer toda quanta porcaria lá de fora eu trouxe para mim. Tudo. Tudo, tudo. Nutella de um quilo, Toblerone, tudo. Primeira viagem. Na segunda, minha filha já estava encomendada. Eu trouxe um boné e duas camisetas. O resto? O resto, tudo para ela. E assim, sem nenhuma dor na consciência. Porque a tua cabeça muda. E você sabe do que eu estou falando. Sim, sim. A tua cabeça muda. E por que eu estou te falando isso? Esse é o primeiro propósito. E você pode ver que a tua vida, quando você se torna pai, você muda, não que você muda o que você é, mas você muda a maneira como você pensa. E tudo começa a fazer mais sentido na sua vida. Sim. Se antes, quando você era jovem, você se colocava à disposição de fazer umas loucuras, tem loucura que você fazia quando era jovem que hoje você... Mas nem a pau. Nem que a vaca... Você falou do bang jump, eu só estava de bang jump. Mas tu me deu 100 mil reais e eu não pulo de bang jump agora. E eu adorava, eu falava toda semana. Hoje eu não vou. Não vou, cara. Eu tenho até vertigem de altura. Sério, eu fiquei medroso. Hoje eu sou um bundão. E olha que interessante. Como que a inteligência espiritual trabalha? Você falou que o teu filho mais velho não te dá problema. Mas já chegou algum momento de você estar aqui assim no teu trabalho? Como é o nome dele? É Vitor. O Vitor fala assim, cara, Estou sentindo, acho que o Vitor não está bem. Você ligar para casa, falar com a mãe dele ou falar com ele e ele não está bem? Sinceramente, não. Não? Nunca rolou. Nunca rolou? Nunca rolou. Já aconteceu isso com algum? Parente seu? Nunca rolou. Não? Não, nunca rolou. Com o teu filho do meio? Não, com ninguém. Não? Nunca tive essa coisa do vou dar uma ligada para ver como é que está porque eu estou sentindo que tem alguma coisa errada. Mas já ouviu que isso aconteceu com alguém? Já. Isso que você está me falando não é estranho. Já vi acontecer com alguém, mas eu não tenho essa tanto essa coisa de a distância. É. Não é nada de intuição. É uma forma que você tem hoje que o próprio Einstein explicava sobre o quântico holográfico. Que, por exemplo, eu tenho uma dinâmica que a gente faz nos nossos cursos que você põe 10 pessoas em volta de uma mesa dessa e aí a gente faz um relaxamento e fala assim, eu quero que você pense no seu sonho. Aí a pessoa tem ali dois minutos para pensar no sonho. E nisso a gente leva o cérebro dela a 40 hertz. Aí eu pego uma folha e dou para cada pessoa uma folha branca. E é para falar assim, com dois riscos, risca aí dois riscos do teu sonho. Dois riscos só. Você não pode tirar a caneta. É dois riscos qualquer. Se a pessoa pensar no sonho dela quando terminar a volta inteira, quando voltar a folha dela para a mão dela, o sonho dela está desenhada na mão dela. Caramba. Por exemplo, já aconteceu com você de você estar aqui pensando assim, poxa, eu precisava de tal coisa e alguém te ligar para te oferecer aquilo ali. não, também não. Já aconteceu algumas coisas bem estranhas comigo, acontece com frequência, inclusive. Assim, que é muito, muito, muito doido. Do tipo? Do tipo, isso é muito atrelado a sonhos, sonhos. Então, por exemplo, eu sonhei com uma palavra, vamos supor, uma coisa, não é uma palavra, porque palavra é fácil, se você é com qualquer coisa você vai ouvir durante o dia, mas, sei lá, Vingadores. Acordei, Vingadores, o filme Vingadores já passou um tempão, eu acordo, ligo a TV, alguém está falando do Vingadores, assim, esse tipo de, é muito louco. Isso eu já falei, caralho, que bagulho louco, isso, assim, instantes depois. Isso acontece com frequência comigo. E outra coisa que acontece comigo, que eu pesquisei muito, eu fiquei quase maluco nisso aí, que até hoje, eu nem vou, deixa eu ver, não, agora não, mas, eu, frequentemente, o tempo inteiro vejo as horas repetidas. Chega a me irritar. Me irritar. O tempo inteiro, eu procurei uma par de vídeos no YouTube, que é, é o sincronismo, que não sei o que, e eu falei, meu, isso aí, é, é muito louco. E chega a me incomodar. Eu já falei pra algumas pessoas, eu tive que tirar print, aí você fala, ah, tá, porque você está toda hora com o celular na mão, você acaba vendo. Não, amigo, é sinistro. Eu já vi até no, no conta giro do, do carro, no velocímetro do carro, os números do igual. É muito insano. Eu vejo assim, eu posso estar, eu virar e olhar pro relógio ali, tal. Então, assim, isso é uma coisa, dessas coisas mais, não sei, diferentes, é o que acontece comigo. É, esse do relógio eu nunca ouvi, mas, por exemplo. Nunca ouviu falar? Você já ouviu falar, Lola? Nunca ouviu falar também? Já. Sério? Esse eu nunca tinha escutado, mas eu vou pesquisar, que me interessou. Mas, por exemplo, tem um outro exercício que isso, o Ramachandran e o Pearson eles explicam cientificamente pelo ponto, eles chamam de God Spot, que é, por exemplo, depois de um relaxamento, você elevar o cérebro da pessoa a 40 hertz, você de boca fechada, você começa a pensar. Se a gente tiver na mesma frequência, os dois em relaxamento, você sem falar, eu consigo, você conta uma história e eu consigo descrever o que você contou. Nossa, que doideira. Por quê? Porque nesse quântico holográfico que o próprio Einstein explica, você consegue jogar informações. É claro, gente, eu não estou falando do poder do X-Men, não é uma coisa que eu sou da hora, mas você tem com alguns momentos, o próprio Napoleon Hill fala sobre o Mastermind, você sabe sobre técnicas de rapport, que você consegue fazer essas conexões com algumas pessoas. Entendi. E dependendo do momento. E a inteligência espiritual, ela serve justamente para isso. Para você ter esse sentido de vida e você trabalhar essas conexões em coisas superiores. Para você poder, por exemplo, imagina, se você consegue se conectar com as pessoas dessa maneira, veja, se você tem um objetivo positivo, um objetivo rico, você consegue trazer pessoas para perto de você que vão se conectar com você. Entendi. que não vão só se conectar por grana ou por glamour, porque eles não... Isso eu acredito. Entendeu? É um valor superior. Poxa, eu estou com você aqui porque, por exemplo, você falou para mim na nossa conversa, cara, quero caminhar com você, quero te conhecer. Beleza. Então, a gente já tem algo em comum assim, cara, a gente quer um êxito, não vou falar sucesso, a gente quer um êxito. a gente tem um objetivo profissional e até material, mas o principal não é isso. Vamos conectar outras coisas para ver se rola, até porque, cara, a gente já está numa idade que para andar com quem a gente não quer tem que dar muito dinheiro. Ah, não, eu já estou nisso aí. Eu mesmo não preciso nem do dinheiro, mesmo com muito dinheiro eu não vou, cara, de verdade, porque no fim das contas eu perco. Lola, quanto tempo a gente está... Uma horinha com uma pessoa sem graça por um milhãozinho dá, não dá? 51. Ah, dá. Um beijo, um abraço. Cara, então, para a retinha final, eu quero te fazer algumas perguntas relacionadas a Curitiba. Opa! É, muito legal. Acho que a gente, esse papo, é muito profundo o teu papo, acho que requer uma parte 2. Vamos lá. E lá mais para frente eu acho que a gente tem que voltar e esmiuçar um pouco mais esse papo. Vocês podem deixar nos comentários o que eu vou ler e a gente pode responder o que o pessoal quiser na parte 2. Sensacional, exatamente. Uma das perguntas... Agora, Curitiba. Todo finalzinho de episódio eu pergunto. Você é nascido aqui, né? Sou nascido aqui. Mas não sou da Gema, tá? Não é da Gema. Não, pai do interior do Paraná e mãe de Santo Aná. Não importa. Eu converso que quem mora aqui e faz a diferença e tem um papo legal para mim já é o suficiente e já é curitibano, faz a diferença em Curitiba. Eu também não falo leite quente. Leite quente, de pote. Eu acho engraçado. Eu demorei para sacar o sotaque até que eu escutei o pote. Quando eu escutei o pote eu falei, agora eu entendi o sotaque. Porque eu não senti, acho que eu sou meio mongo e eu não percebo o sotaque. Só carioca. Carioca não tem como não sacar. Mas todo mundo, eu falo três palavras, eu falo, paulista, né? Pô, eu não vejo... Você não é um paulista que fala tão cantadinho. Ô meu, cantadinho. Não, que é o paulista mais lá da Zona Oeste, da Lapa, ali da... Mais italiana. Bexiga, que é mais italiana. Ali o povo fala mesmo. Você acredita que eu estou me ensaiando uns 10 anos para comer uma pizza no Bexiga e não fui ainda? É bom, hein? É bom. Pizza em São Paulo é muito bom, assim. Mas eu acho que também não perde. O pessoal fica fazendo ali, minha família, fica falando, ah, que negócio de São Paulo. Eu acho daqui tão boa quanto. Ah, mas o queijo de vocês é diferente. Não é. Eu sou curitibano, mas eu preciso falar. O queijo é. O queijo é. Você sabe onde eu comi? A melhor pizza que eu já comi. Que eu já comi até hoje. Tudo bem, não conheço um monte de pizzaria aqui de Curitiba ou também nem de São Paulo. Mas a melhor pizza que eu comi até hoje que foi incrível foi em Bombinha, Santa Catarina. Na Bona Pizza. Sério? É. Foi a pizza mais incrível que eu já comi na vida. Eu falo para todo mundo, falo, que é melhor que São Paulo. Falo, é. É surreal. Eu vou entrar nessa conversa porque... Não, eu não sou expert gourmet. Não, não, não. É para o meu gosto. Eu achei... Eu tive o privilégio de ir para a Itália, então... É, mas me falaram que Itália não é tão... Então o que a gente falou isso? É foda a pizza lá? É? Pelo amor de Deus. Ah, o que me falaram é que a pizza de lá não é tão... Ou aqui não é pizza ou lá não é. Porque é outra coisa. É, então. Que nem as americanas. Pizza americana. Outra você pega e ela não cai, né? Não, o negócio é assim... É. Vai voltando, me dica... Tinha alguns lugares que eram ruins. Vamos falar. Me fala uma pizzaria boa aqui de Curitiba. Cara, eu gosto muito do Fornão. Fornão? Onde é que fica Fornão? Fornão fica... Tem uma ali no Jovevê. E acho que agora mudou de nome e tinha uma ali no Tarumã. Legal. Mas você não sabe o nome que mudou. Acho que agora é Porão. Porão? É. Mas o Fornão... Mas ela tem lugar para sentar ou é só delivery? Tem, tem, tem. Bom, agora calma. A história aí... Mas o Fornão gosta bastante ainda. Pizza de portuguesa. E aqui, o que você mais gosta em Curitiba? O que eu mais gosto em Curitiba? De lugar ou de... O que a gente faz não mudar daqui, por exemplo? Eu falo 300 coisas porque eu sou de São Paulo. Tem só positivo. Putz, cara. Hoje o que não me faz mudar de Curitiba chama-se Sara Cordeiro Macedo Nogueira. A filha. É. Mas o que eu gosto daqui é de andar para pensar na vida na Rua 15. Porque me remete à minha infância. Quando eu tinha oito anos, cheio de sonhos. Nem o VT para voltar para casa porque meu pai me treinou do jeito tipo espartano. Ele me dava uma mala cheia de mercadoria e o VT. Sabe o que é VT? Vale de transporte. É. Que era uma fichinha aqui na época só o de ida. O de volta eu tinha que conseguir. E o dinheiro se vendesse. Só que naquela época você vendia em carteira ou em cheque. Às vezes eu vendia tudo mas não pegava dinheiro. Aí eu às vezes não fazia nem dinheiro para almoçar nem nada. Passava o dia inteiro assim com fome. E eu na cara de pau ia num cliente que era amigo e pedia o VT para voltar embora. Nossa. Aí eu ficava ali na 15. Assim, eu nunca passei fome. Sim, sim, sim. Mas era o seu jeito de criar do seu pai. Botava você na frente na casa na frente da casa de franco que era igual o cachorro vendo aquelas coisas assim. Fala assim, cara, um dia eu vou ganhar dinheiro que eu nunca mais vou passar vontade na vida. Eu odeio passar vontade. Foi uma das coisas que... Então, eu gosto muito da rua 15 que às vezes quando a rua 15 virou um lugar para mim assim quando eu estou me perdendo um pouco assim. é tipo o meu marco zero e ir para a rua 15 para eu lembrar de onde eu saí e aí trazer a memória para onde eu já fui. Onde eu já fui palestrar, onde eu já fui passear, onde eu já fui trabalhar. Caramba, que legal. Que legal. Cara, eu vou te pedir licença para fazer um pedido aqui. Tudo bem, não tem um público muito grande, mas eu acho que eu recebi eu recebi um direct vou aproveitar que o nosso papo está em um nível bem legal aqui. Eu recebi um direct no Instagram do Curitiba Podcast e eu não vi na hora, eu vi só um tempo depois e era alguém que compartilhou uns histórias desse menininho aqui. O Instagram dele é amipietro Eu vou deixar na descrição. Você já ouvi falar? Conhece o menino? O menino não, mas quando fala ame eu já sei que é aquela doença não sei o que é espinhal. Isso mesmo. E aí, olha que bonitinho. 12 milhões. Isso. E eu recebi e não vi, alguém me marcou mas acabou, saiu o stories. Eu entrei, eu vi lá o link e eu entrei e eu comecei a dar uma fuçada, tá vendo? Dar uma fuçada, vi os vídeos, né? E é o seguinte, esse menino aqui, o Amipietro, depois, sei lá, eu boto na edição ou na descrição entra lá no Instagram, é 12 milhões o remédio desse, 12 milhões. Só que só pode tomar até os dois anos de idade dessa doença ame. E que eu não entendo, mas eu vi que é da espinhal, eu ia até procurar aqui pra ler. É não sei o que, é a hertofia espinhal. É. Porque uma vez teve um outro menininho que eu cheguei a doar, que eu me enterei mais, acho que era o Antônio o nome dele, e eu tô começando a pipocar bastante, porque é muito caro, cada dose é um milhão e pouco. É, 12 milhões. São várias doses. Aí parece inalcançado, você fala, pô, nem vai adiantar meus 50 reais ou 30 ou 5, né? Mas eu vi um dos vídeos que eu vi no Instagram, então entra aí no Instagram, você que tá assistindo, se esse vídeo tiver 100 visualizações, já é bom, é 100 pessoas que vão, se chegarem aqui até o final, vão ver isso. Eu não conheço ninguém, ninguém me pediu nada, foi o que eu entrei e vi, e não tô ganhando, absolutamente, imagina ganhar um negócio desse, seria um crime. Então entra aí no Instagram, tá aí na descrição, dá uma olhada, vê os vídeos, uma das meninas que tá vendo o vídeo, eu vi que é alguma, eu acredito, eu não conheço, mas deve ser alguma influencer, que ela viralizou um vídeo dele, deu 2, 4 milhões de views, o vídeo, então se cada pessoa daquela tivesse dado um real, tava muito perto, mas parece, e tá chegando, e a data é 2 anos de idade, pelo que eu vi os vídeos, e tá chegando. Então tem que tomar antes. E pelo que eu entendi, eles estão meio que perto. Então se eu tiver com esse vídeo, alcançando 10 pessoas que ajudem, cara, sei lá, é um McDonald's, bicho, 30, 40 reais, se você puder, se também não puder, lá tem no Instagram, você vai lá no Linktree. O mínimo que a pessoa pode fazer, é compartilhar, né? Compartilhar, ou compartilha, esse pedido aí, ou depois eu vou fazer um recorte, vou publicar no Instagram, só desse trecho, pra poderem dar uma olhada. Lá eles têm no Linktree, na descrição, na bio, do Insta, você clica lá, tem o Pix, tem conta bancária, tudo direitinho, se você puder ajudar, eu agradeço. Tô fazendo aqui, de bom coração, tomare que alcance, algumas pessoas aí, pra ajudar o garotinho, o curitibaninho. Tem um curitibaninho aí, que tá precisando, o moleque é uma fofura. Curitibinha. Curitibinha. Quem é de Curitiba, vai entender essa fala. Ah, é? Curitibinha? É. Ah, o Piazinho. O Curitibinha é o... Piazinho. O Greca, quando foi feita a primeira vez, ele criou o Curitibinha, que era um personagem, que ia na escola. Aí você trocava lixo reciclável, por cadernos do Curitibinha. Que legal isso aí, né, cara? Foi assim que veio a cultura, de não jogar, de separar lixo, na cidade de Curitiba. E aí a galera não joga. Não é tão antigo isso. Eu tava na escola quando isso começou. Ah, que legal. Que legal. Cara, brigadão pela tua presença. Valeu. Eu quero agradecer pelo convite. Vamos fazer uma parte 2, logo em breve. Eu quero esminuir o saco de cada tema. Opa, vamos sim. Vamos aprofundar cada história aí. Uma hora eu quero pegar, a gente pode chegar e falar bastante de religião, eu quero... Eu queria mais conhecer você no geral também, quem tá vendo aí, conhecer vai no geral, tá bom? E vamos desmistificar essa parada da religião pra ver que nem toda... a pessoa que acredita na fé é mongol. Boa, fechou, velho. Que é... Eu sempre digo o seguinte, ciência e religião, elas andam juntas. Exatamente. Porque na verdade, uma pessoa que tem... Quando ela é inteligente, quando ela trabalha com a racionalidade, ela consegue falar com os dois. Porque eu digo o seguinte, quando alguém fala o seguinte, ah, só não discute futebol, religião e política, quem é ignorante. É, lógico. Não precisa brigar. Se você é inteligente, você discute qualquer coisa. É, uma discussão inteligente, né? Você conversa sobre qualquer coisa. Exatamente. Gente, valeu. Ah, de sempre, né? Já se inscreve, dá aquele joinha lá, pra dar aquela força. que a gente tá sempre começando, né? A gente tá sempre pedindo. Valeu. Valeu.